Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um episódio de A Vencedora com os nossos dois bebês Dois bebês aqui, um bebezinho normal e um bebezinho alienígena Eu espero muito que vocês gostem do episódio de hoje e se você tá animado pra ver o que vai acontecer aqui com esse pequeno alien Dá um joinha pra mim, não deixa de comentar, avalia aí pra você se inscrever e fiquem assistindo o vídeo, vamos lá E se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito pra ficar ligado em todas as novidades e se tornar um dos meus amores Bora lá? Vamos começar a jogar, o Chucky tá aqui Os dois estão em licença maternidade, eu acho, né? O Chucky tá aqui, o que é isso? Ele largou, vou botar ele pra continuar cozinhando Tá? E tá meio bugado depois que eu fiz isso e a área tá bem Tá aqui, ó, a área tá fazendo exercício, vou botar ela pra se exercitar E o Chucky tá chegando no aniversário... Ué, ela foi trabalhar, tá bom Ué, ela já foi trabalhar e o Chucky também vai trabalhar? Tá bom, bota ele pra trabalhar e os bebês? Vão ficar com quem? Com a babá? É isso? É isso? Fica com a babá, eles todos? Fica, deve ser, né? Ó, ó, sumiram O bebê o quê? O bebê não sei o que é, não sei o que lá Não sei, não sei o que aconteceu Mas ó, hoje é o aniversário do Chucky, então a gente vai aproveitar E eu vou fazer uma pequena decoração super rápida pra gente comemorar o aniversário dele Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, vou botar tudo aqui pra poder a gente fazer o aniversário pra ele Não vai ser nada assim super chique porque, né, por favor Ele acabou de ter um bebê Um bebê alien Não um bebê qualquer Então a gente vai, ó, eu quero trancar aqui a porta Ó, não dá pra trancar a porta, que legal Eu queria trancar a porta porque as visitas poderiam ficar aqui embaixo Mas então a gente faz o aniversário do Chucky só a gente mesmo Vai ser uma coisa assim singela, vai ser só nós Então, ó, o Chucky não vai ter muita coisa não Ele não liga pra essas bobeiras Então, ó, vamos aqui Eu vou planejar um evento social Vamos lá, planejar um evento social Planejar um evento social, vem aqui Planeja Planeja Ó só Voltaram da creche as crianças Vem aqui, planeja o evento social Rápido Vamos fazer uma festa de aniversário pro Chucky Só pro Chucky, por enquanto O aniversariante é o Chucky O Chucky é o aniversariante Convidados nós três aqui Só provedor Vamos chamar alguém pra cuidar a Cristina Cunha Cristina Cunha tem Amélia também tá com uma cara que faz comida boa, hein A Cristina tá muito chique, né? Vamos botar a Amélia Opa, calma aí Calma aí que esse daqui O Leandro Leandro é gatinho Vamos lá Ando Leandro aqui Leandro, porque pode ser que ele seja jovem adulto Pra poder paquerar Mixólogo Vamos contratar uma pessoa Não vamos contratar não Mixólogo não E uma pessoa pra entretenho também não precisa não Vamos só um provedor E o aniversariante E os convidados E vamos fazer aqui mesmo Aqui em casa mesmo Vamos faltar Vamos faltar Pode faltar Pode faltar tudo Pode faltar Ela é vencedora Ó só Vamos lá E os aniversariantes precisam de um bolo Tá dizendo aqui Tá dizendo que o aniversariante precisa de um bolo Eu acho que é isso que ele tá fazendo Não é isso? Ó, não limpa não Aria Aria, tá aqui Aria, para de se exercitar Vem aqui usar o banheiro Tá? Usa o banheiro E vamos fazer uma festa Vamos fazer uma festa com bolo pra você Ó Vamos lá Vamos fazer Ih, olha ela aqui arrumada Olha ela arrumada pra uma festa Ó só Gatinha ela, hein Vamos acrescentar a vela de aniversário E cadê Chuck? Chuck tá no trabalho Chega aqui Chegou do trabalho Trouxe 280 E a gente vai Vem pra cá Chuck Senta aqui Senta aqui Aria Vem pra cá Ó E a gente vai praticamente Agilizar isso daqui Vai ser uma pequena festa A gente vai fazer Uma festa de verdade Ih, ela tá muito mal Ela tá muito tensa O que que tá acontecendo? Ó só Dorme aqui um pouquinho Dorme Descansa Não se preocupa não A gente vai fazer uma festa de aniversário Depois de verdade Pras meninas Mas pro Chuck Vai ser só um parabéns Então vamos lá Vamos fazer um pedido Faz um pedido Chuck Faz um pedido Faça para não ser Coisado de novo Ih, ele vai ficar idoso Ele vai ficar idoso Amores Ele vai ficar idoso Vocês estão acreditando nisso? Assopra Assopra a vela Ele vai envelhecer E aí? E aí? O Chuck ficou velho Ficou idoso Terceira idade Barrigas encugadas Cabelos grisalhos E cochilos interminados E a garda E fez o teste Como se a morte Não estivesse chegando Meu Deus Falta o trabalho, Victoria Porque ela tá muito mal Vamos lá Botar ela pra faltar E o Chuck ficou velhinho O Chuck ficou velhinho Vamos lá pegar um pedaço de bolo Deixa eu ver quando que a área Quando que o aniversário da área entra Ó Que o Chuck não liga Ah, ainda falta Faltam quatro dias E as meninas faltam um dia Para o aniversário delas Então No próximo episódio A gente vai comemorar O aniversário das meninas O Chuck eu vou botar ele Para pegar um pedaço depois Tá? Pega um pedaço de bolo depois Que fizer xixi Ó Não, ele quer fazer xixi de primeiro E aí a gente vai cuidar deles Então, ó Pode ir embora Meu amigo Vamos lá Vamos encerrar mais cedo Ó Deixa ele comer o bolo E aí a gente pode contar piada Olha só Ó Contar Uma Uma Parabenização Vamos parabenizar Ó Abraçar ele E Engraçada Contar a história engraçada Engraçada Uh, tenta ter um bebê Engraçada Piada de Tok Tok Deixa ele contar piada Para ela também Olha o Chuck envelheceu Amores Olha ele como é que está Tanta coisa acontecendo Nessa série Olha isso Olha isso Ele virou um idosinho Ele virou um idosinho Olha só E deixa ele contar piada também Ó Mais escolhas engraçadas Vamos contar uma piada Piada interna Ó Vamos contar uma piada aqui O menino está guardando Está fazendo um monte de comida É bom Porque aí a gente já tem Comida sobrando, né Eu vou botar a Marina Para guardar tudo isso Ó Guardar Ó Vamos lá Guardar isso daqui E cadê? Esse menino fez mais Com certeza Que eu vi ele levando coisa Para outro lugar Eu vi ele levando coisa Para outro cômodo Não fez não? Não fez? Será? Tá Pode ir embora Meu amigo Tá Pedi para sair Não Deixa eu terminar Ele terminar de comer E aí a gente vai cuidar De cada um Tá A Victoria já descansou um pouco Eu vou botar ela para assistir Jogar Blick Block Porque ela está muito tensa Jogar Blick Block Ela vai Tomar um banho Daí ela vai comer Ó E aí Pegar uma porção E aí ela vai dormir É muito difícil Opa Diminuiu e descemos É muito difícil cuidar De todo mundo Sozinha Dormir Já a Arya Olha a Arya Tá cansada Tadinha Ela tá aqui Alimenta ele Amamenta ele Aconchega Balança Balbucia Conversa Troca a falda E dorme Deixa ele dormir Vou fazer isso daqui O Chucky Coitado Já está São 8 horas da noite E o Chucky Tá sempre com sono Vou deixar ele lá Ficar jogando um Blick Block Chuckyzinho E Marina Está cansada também Ela tá assistindo TV Depois que ela assistir TV Ela vai comer Ó só Ela vai Esperar Deixa ele terminar de fazer Ó só Ela já foi dormir É isso? É isso? Tudo bem E o Chucky vai dormir também O Chucky precisa dormir E ele nem tá cuidando do ETzinho dele Mas o ETzinho é bonzinho A Alain é quietinho Vocês viram, né? A Alain é bonzinho E ó Ela tá fazendo tudo que eu falei pra ela fazer Já tá bom de diversão Não precisa também se divertir para sempre E ó Ela tá cansada Coitada E vai todo mundo dormir nessa casa O ETzinho tá lá Todo bonzinho Não faz nenhum barulho E ó Aniversário Fica com essa bronze Tá ótima Tá ótima Melhor do que nada Vamos lá Depois ela vai guardar Deixa ela guardar também E ó Tá ótimo Daí ela dorme Depois que ela fizer tudo isso Ela dorme Dorme As crianças estão acordadas Ó Os menininhos Estão aqui A recompensa que a gente pegou A gente ganhou Ahm Tá A festa não deu certo Onde é que deu? Tava ótima Tava ótima Deixa eles dormirem aqui E pronto Finalmente vão dormir E ó Acordou quem foi? O ETzinho Chucky É você Chucky É você Que você vai cuidar dela Dele Ó Acordou seu outro bebê Ah tadinho Ele dormiu chorando Troca a fralda suja E ó Dá a mamadeira Pro bebê Troca a fralda suja Dá a mamadeira Porque também Que é muito estranho Esse negócio de amamentar Ó só E será que a área E será que a área Consegue amamentar ele? Não Não dá Não dá Tadinho E ó Ih Ele acordou chorando Alimentar Amamenta E olha como ele chora Aconchega ele Olha como ele chora Estranho Olha Olha só Marina está indo trabalhar Marina está nervosa Por quê? Está toda mal Não, não vai trabalhar não Trabalha não Venha para casa Trabalha mais cedo Pode sair Pode sair Porque está tudo ruim Coitada Ela vem aqui Tomar uma ducha E daí ela vai descer E aí vai comer Abrir E pega uma porção Ó só Abrir Não né Aparentemente não né Tá Quando ela vier para cá Ela vai comer Tá gente Ó Abrir Não Não vai Não agora Aparentemente Ela não pode sair mais cedo É isso? É isso a garota Tá Não sei Não sei o que aconteceu A área está com fome Também Vamos botar ela para comer Aqui Abrir Olha só Pegar uma porção aqui Pega uma porção de comida Vamos comer Vamos melhorar Essa família toda Porque tem A gente tem que festejar Festejar Vai ser festejar Vamos festejar A gente vai Ó A gente vai fazer O aniversário das meninas Então ó Elas tem que estar todas bem Tá Então abrir Pega uma porção Você também Todo mundo Não tem problema E aí a gente vai fazer A festa de aniversário Das meninas Aonde? Na balada A gente vai fazer Uma festona lá Bonita Naquele lugar lindo Maravilhoso Não sei qual ainda Mas a gente vai fazer Em algum deles Tá E a moça que tem Que limpar a nossa casa Ela não veio E ó Tá chorando o neném Vem aqui quem tá melhor Ela A área tá melhor Vamos lá cuidar do bebê Cuida do seu filhinho Cuida do seu filhinho Olha só Aconchega ele Troca a fralda Alimenta Amamenta ele Como é que a gente sabe Quando ele tá com fome Não sei Conversa Vem aqui Vem área Vem aqui rapidamente E depois você usa o banheiro Tá Porque você tá quase Fazendo xixi nas calças Ó Vamos lá Chegou Ah o Chucky Chegou mais rápido Coitado Ó Vem aqui Chucky Pode ir no banheiro Usa o banheiro Aqui tá muita coisa acontecendo Tem muita coisa E ela tá triste Ah tá confiante Tá confiante Tá ótima E ó Pode ir Vai pra escola Vai pra escola E conversa com seus amigos Vai aproveitar Ih Brigaram O que aconteceu A área A área perdeu a paciência E ó A área também tem que trabalhar Então bora trabalhar Porque as crianças ficam na creche E passam Ó Vamos logo Vamos logo Que eles vão pra creche E aí não dá trabalho E a moça vai limpar a nossa casa Todos os bebês da família Foram enviados pra creche Peça de escritório Chucky Abre a gaveta Pra pegar seu grampeador Desculpa Porque alguém deixou Um imerso em gelatina Chucky vai retaliar Não Vai ignorar Vai ignorar Como é que ele vai retaliar Ó Chucky não tem tempo Pra essas bobagens Tá bom É aniversário de Derek Meu Deus É aniversário de Derek Hoje É isso É isso É o aniversário das meninas E ele faz aniversário No mesmo dia Mas meu Deus É muita coisa acontecendo No mesmo tempo Como assim É o aniversáriozinho dele Então vamos aqui Vamos comemorar Vem pra cá Olha só Vem pra cá Vamos todo mundo aqui Comemorar Meu Deus Ela não tem diversão Nenhuma Assistir o canal de ação Vamos botar ela Pra assistir aqui TV E ó Victoria também Vamos botar ela Pra assistir Ao canal de romance Ao romance E no próximo episódio O que a gente vai fazer A gente vai começar Envelhecendo o Derek E a gente vai correr Pra fazer o aniversário Das meninas Numa boate Em algum lugar legal Pra elas envelhecerem Tem que ser num lugar popular E hoje a gente vai chamar Os amigos Vai ser tudo legal Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Se gostou muito do vídeo Compartilha nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação Não se esqueça Que eu amo muito Muito, muito, muito Cada um de vocês Muito obrigada Por assistirem E por tudo Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau